Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre a mediunidade. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos nós, mais uma vez, conversando sobre a mediunidade. Neste momento, vamos assim dar continuidade àquele estudo que fizemos acerca do meio. A influência do meio é o capítulo 21 de O Livro dos Médiuns. E foi interessante que conversamos sobre a atração, o que atrai o espírito, se o meio tem uma influência acerca da produção mediúnica. E caminhamos um pouquinho. E nessa nossa caminhada da divulgação doutrinária, é muito interessante que temos contatos com companheiros. E esse contato é extremamente útil, pois a gente vai percebendo o quanto a Rádio Rio de Janeiro é importante. O quanto as pessoas nos abraçam e agradecem, e na verdade não é uma gratidão pessoal. Porque cada um de nós, aqui, voluntários, trabalhadores, estamos oferecendo doutrina espírita. Na verdade, a gente não está se oferecendo, é doutrina espírita. Então, a gente traz os conceitos da doutrina, de acordo com a nossa evolução, a nossa capacidade de compreensão. E procurando esse desejo, com certeza, anima toda a equipe de trabalhadores aqui da Rádio. É oferecer aos irmãos o tanto de benefício, é mostrar o tanto de benefício, que essa doutrina está fazendo na vida de cada um de nós. É esse o desejo, meus amigos. Não é o desejo acadêmico, nem de sobressair, de nada disso. A nossa vontade é brindar com os companheiros um tanto, né? É claro que o tanto está de acordo com a nossa capacidade, que é limitada, mas o tanto do que a doutrina tem feito por cada um de nós. E no aspecto da mediunidade, é algo impressionante. A gente pensa o que seria de cada um de nós, médiuns, trabalhadores, se não fosse a orientação espírita. Não estamos, nesse momento, assim nos desfazendo, nem nos colocando superiores a quaisquer outras orientações. Mas sim observando que, pelo nosso perfil, nesse nosso momento evolutivo, dentro do projeto reencarnatório, se nós não encontrássemos a orientação mediúnica através da doutrina espírita, com certeza, meus amigos, estaremos, assim, enrodilhados, enervoados com uma série de obstáculos que, graças a Deus, a doutrina espírita tem nos ajudado a transpor, tem nos ajudado a adequacionar e tem nos ajudado até a suportar, porque essa visão de futuro que a doutrina nos dá é muito importante. Então, amigos, Estamos aqui, o nosso programa é Conversando sobre a Mediunidade e o meu nome é Deusa Nogueira. Bem, a gente, então, vai continuar nesse último item, que é o item 233. Kardec fala que nem sempre basta que uma assembleia seja séria para obter comunicações de uma ordem elevada. Há pessoas que nunca riem e cujo coração nem por isso é mais puro. Ora, é principalmente o coração que atrai os bons espíritos. e aí, nesse momento, a gente começa a pensar o que é uma assembleia séria? Uma reunião de estudo é uma assembleia séria? Sim. Se o objetivo for o esclarecimento, se as pessoas estiverem ali com o foco no aprendizado da doutrina para o objetivo, o grande objetivo da doutrina espírita, que é a melhoria moral de todos nós. Então, naquele momento, uma assembleia de estudo esteja a ela ligada à evangelização de bebês, à evangelização de crianças, à evangelização de jovens, à evangelização aos conhecimentos de adultos, seja organização de aulas, de seminários, de encontros, seja um simples grupo que se reúne para estudar, aprofundando um tanto nos conceitos espíritas, e esse movimento será considerado o de uma assembleia séria. Mas, Kardec, ele traz um pouco. Essa assembleia não basta que as pessoas sejam sisudas, porque, às vezes, nós confundimos isso. Nós achamos até, e hoje eu ouvi, ah, mas em doutrina espírita não se pode rir. Gente, é claro, não é, que a reunião espírita, o estudo, a palestra espírita, ela não é uma, ela não é um teatro, ela não é uma sessão de comédia, não é isso. mas o fato, o riso, colocado no momento exato, ele descontrai, ele traz uma nota de alegria, ele traz até uma leveza. No outro dia, eu conversava com o Nádia, com o Duvali, sobre isso, a leveza que muitas vezes traz, e serve até para fixar, porque não é o riso pelo riso, não é? Ou a história pela história. É uma história contextualizada dentro daquele conteúdo. E como é da natureza humana, o gostar de ouvir histórias, aquele ensinamento vai servir para fixar, vai servir para fazer uma ponte entre aquele conteúdo que, às vezes, ele é um tanto árido para aquela mente. Aquela mente não está preparada para aquele tipo de raciocínio, para aquele tipo de movimentação, de motivação. Então, naquele momento que é contada uma história, às vezes, até risível, essa história, ela vai servir como ponto, como recurso pedagógico, para que o conhecimento fique fixado. Haja vista que Jesus também contou histórias. Jesus usou as parábolas como esse grande recurso. Não somos Jesus, mas podemos tentar nos aproximar dessa metodologia. bem. Então, isso é uma coisa muito interessante, porque ele diz que o que atrai os espíritos, os bons espíritos, é o coração. E aí, o coração está ligado à questão do sentimento. Bem, aí, vai continuando. Nenhuma condição moral exclui as comunicações espíritas, mas se estão em más condições, comunicam-se com os seus semelhantes, os quais não deixam de nos enganar e, muitas vezes, lisonjeiam nossos preconceitos. E aqui, a gente já está, Kardec aprofunda mais, para reuniões mediúnicas, em que há comunicação. O que que atrai? Ele fala, mais comunicações. O que que a gente pode continuar a entender como mais comunicações? Ah, então, a reunião do atendimento espiritual, o atendimento fraterno espiritual, a chamada desobsessão, é uma reunião de mais comunicações? Não. É uma reunião em que os bons espíritos trazem espíritos necessitados do esclarecimento, do amparo fluídico, da ambiência para que se melhore. Então, não é uma má comunicação. Agora, nós necessitamos, nessa reunião mediúnica, de estarmos sintonizados com o objetivo. Porque, senão, a doutrinação ou o esclarecimento ou, às vezes, até a prece, ela vira um momento de exibição de um conhecimento doutrinário. por exemplo, chega o espírito, não conhece nada de doutrina espírita. E aí, eu acho que ele vai ter que conhecer tudo naquele espaço de 20 minutos, meia hora, 40 minutos que seja. E aí, eu não ouço. E nós sabemos que, nesse trabalho de atendimento fraterno, sejam encarnados ou desencarnados, a principal arte, é a arte de ouvir. Para quê? Para entendermos, para percebermos o foco, onde é que está a dor daquele espírito. E, a partir daí, sim, vemos o conteúdo que se ajusta mais àquela necessidade. Muitas vezes, o conteúdo é aquele que Jesus fala, os meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem, é o conteúdo do acolhimento. Necessitamos acolher àqueles espíritos. E, muitas vezes, é só o acolher mesmo, para, a partir daí, a espiritualidade superior, trabalhadora, responsável por aquele grupo continuar a tarefa. A prece é um outro grande momento. quantas vezes a prece surge como um movimento de exibição de conhecimento? Assim, o doutrinador ou o dialogador está conversando com os espíritos. E, num determinado momento, ele precisa da prece. Por quê? Ou ele não está conseguindo dinamizar, chegar encontrar as palavras e os recursos para envolver o espírito? Ou, então, porque é o final do trabalho. E, aí, naquele momento, o companheiro do apoio, da prece, ele fica tão agoniado que ele começa a falar tudo o que ele achava que o doutrinador devia falar. Então, é aquela prece que eu ensino a Jesus. Ah, Senhor Jesus, nós sabemos que a reencarnação é indispensável. Nós sabemos da necessidade do perdão. A ajuda de companheiros que não conseguem perdoar. E isso, meus amigos, é uma situação que quem trabalha em mesa mediúnica, na psicofonia ou na incorporação, sabe que é um elemento complicador, interessante. Ao invés da prece ser um elemento facilitador, que deveria ser complicador, por quê? Porque, no fundo, o sentimento não é derrogativa. O sentimento é, muitas vezes, até de um orgulho inconsciente, mas acaba mostrando uma superioridade que é inexistente. Então, amigos, a gente tem que ter, assim, muita atenção, estar muito vigilante. Mesmo que aquela criatura a quem foi pedido para fazer a prece, aquele irmão, aquele companheiro, ele faça parte de trabalhos na tribuna espírita, seja alguém, um coordenador de cursos ou alguém que coordene estudos ou faça palestra, mas naquele momento o seu papel é de apoiar. E ele tem que estar igualmente atento à necessidade do grupo e para trabalhar a sua sensibilidade e até trabalhar a empatia que eu me colocar no lugar do outro. se eu estivesse na situação dos companheiros, o que que eu pediria a Jesus? E se já conhecesse Jesus, o que que eu pediria a ele? E pedir como se pede por um filho, por um amigo muito querido, por alguém que está passando por um momento difícil. Nós necessitamos trabalhar esse conteúdo e esse sentimento, principalmente esse sentimento. Então, meus amigos, nesse momento a gente vai fazendo um intervalo ligeiro para dizer que estamos no programa conversando sobre a mediunidade. Meu nome é Deusa Nogueira e nesse momento a gente está conversando sobre a influência do meio em que o médio está. E falávamos da questão da doutrinação e da prece que ocorre nas reuniões mediúnicas em que o dialogador o principal, uma das principais características é adestrar, vamos dizer assim, educar, é melhor falarmos assim, me perdoem a primeira expressão, é educar a sua audição, não só a audição física, mas também a sua audição emocional para perceber a necessidade do Espírito e diríamos mais, estar afinado com os diretores espirituais da tarefa, porque muitas vezes nós nos achamos capazes porque a misericórdia divina nos colocou em determinada posição, quando na verdade meus amigos, o mundo normal primitivo é o mundo espiritual, pertence à espiritualidade, à organização e à direção das tarefas, muitas vezes, porém, ignoramos esta presença ou esta atuação espiritual e partimos simplesmente para as questões humanas, e partindo para as questões humanas, nós levamos os nossos títulos, a nossa posição acadêmica, a nossa posição dentro da casa espírita e trabalhamos não um diálogo, mas trabalhamos uma imposição de ideias e aí naquele momento a gente vê que o trabalho é infrutífero, porque o que mais desejamos quando está doendo é a nossa cura, o que mais desejamos quando estamos desequilibrados é conseguir um ponto, uma recha, um ponto que seja para retornarmos ao equilíbrio e nesse momento a equipe mediúnica será a responsável por isso, por quê? Porque esses companheiros que chegam são companheiros que ainda estão muito ligados, muito aflitos com as questões materiais, então amigos, essa grande aflição, essa grande dificuldade, ela vai ser sanada, vai ser equacionada, vai ser ajudada por quê? Por outros que somos nós, que estamos ainda às voltas com os atropelos, com as questões da vida material e muitas vezes até sem ter uma consciência espírita no nosso dia a dia, temos a ciência da doutrina, que é o conhecimento, mas a gente muitas vezes tem as dificuldades em exercitarmos, em equacionarmos a nossa vida com o conteúdo que a doutrina espírita traz, então é nessa hora que é o semelhante atraindo o semelhante, é o necessitado atraindo o necessitado, se observarmos muito, com muito carinho, a gente vai ver o quanto as histórias desses amigos nos ajudam a entendermos a nossa própria história e muitas vezes até a mudarmos a nossa história, porque a gente vai observando assim, se eu continuar com essa linha de pensamento, não vai dar certo, olha a dor que me espera no futuro, então eu vou começando a meditar, a raciocinar, a me instrumentalizar pela mudança, mas se eu na reunião mediúnica, eu mantiver o mesmo paradigma, os mesmos preconceitos, a mesma posição que eu uso no meu dia a dia, com certeza vai adiantar muito pouco, eu não digo nem tanto para os espíritos não, mas muito mais para mim, porque o trabalho vai ser improdutivo, e aí ele fala que nenhuma condição moral vai excluir as condições espíritas, assim nos fala Kardec, mas se estão em más condições, comunicam-se com seus semelhantes, os quais não deixam de nos enganar, e por muitas vezes lisonjeiam nossos preconceitos, aí o espírito, já que a gente está sendo desleal, vamos dizer assim, a gente está usando uma máscara, ele vai usar a máscara com a gente também, se a gente usa o expediente da desatenção para com a problemática do outro, o outro também vai usar, na lição fermento espiritual do livro Fonte Viva, Emmanuel tem uma frase, os companheiros que nos conhecem, sabem que eu repito muito, que eu acho muito útil, ele fala que é uma relação muito grande entre a nossa alma e a alma das pessoas, diz ele, não formulamos uma hipótese, mas expendemos uma tese, e aí a frase é verdadeira, é por isso que toda vez que não formos verdadeiros, é bem provável que o nosso interlocutor seja igualmente desleal, ora amigos, aí a fica pensando assim, mas, mas e se for o espírito superior, é claro que o espírito superior não vai ser desleal, mas um espírito igual ou inferior a nós, ele vai perceber que tem alguma coisa que não está muito bem, quando eu fico inseguro, quando ao meio que está me acolhendo, eu automaticamente crio defesas, e muitas vezes a defesa do espírito é a mistificação, é esse elogio, esse elogio aos nossos preconceitos, porque na verdade, ele vai aumentar a nossa vaidade, e vai fazer com que imprevidentemente nós adotemos aquela postura, achando que é excelente, e na verdade ela não é, e aí ele continua, Kardec vai falando para gente, por aí se vê, a enorme influência do meio, sobre a natureza das comunicações inteligentes, mas essa influência não se exerce como pretenderam algumas pessoas, quando ainda não se conhecia o mundo dos espíritos como conhecemos, hoje, e antes que as experiências mais concludentes tivessem vindo esclarecer as dúvidas, quando as comunicações concordam com a opinião dos assistentes, não é porque essa opinião se reflita no espírito do médio como espelho, é porque tem desconfosco espírito que são simpáticos para o bem como para o mal, e que são inteiramente da mesma opinião, o que prova é que se tem desforça para atrair para vós outros espíritos, diferentes destes que vos cercam, este mesmo médium vai usar convosco uma linguagem inteiramente diferente e vos tirar coisas muito distanciadas do vosso pensamento e das vossas convicções, porque aqui ele diz daquela teoria que se diz que o médium é até um sistema, é o sistema do reflexo que está lá naquelas noções preliminares, em que se diz que o médium ele capta o pensamento da assistência, então tudo aquilo que ele fala, tudo aquilo que ele traduz como se fosse um espírito, na verdade não é, é o pensamento das pessoas que ele telepaticamente tira, mas aqui Kardec está dizendo que quando os espíritos falam coisas que estão de acordo conosco, é porque a gente está atraindo espíritos que pensam como nós, que sentem como nós, que agem como nós agimos, e ele diz que esse mesmo médium num outro meio ou no contato com outros espíritos diferente desse que nos cercam, ele vai trazer mensagens diferenciadas, e ele coloca, em resumo, as condições do meio serão tanto melhores quanto houver mais homogeneidade para o bem, mais sentimentos puros e elevados, mais desejo sincero de se instruir sem segunda intenção. Então, meus amigos, se a gente está querendo crescer, se a gente está querendo melhorar, e eu acho que o mal já está fazendo mal para a gente, me desculpe a redundância, já está nos dando um cansaço muito grande, vamos trabalhar para que? Para uma homogeneidade para o bem, vamos formar grupos, mas vamos firmar nos grupos os propósitos para o bem, vamos trabalhar sentimentos puros, sentimentos elevados, vamos acabar com ideia de disputas, de maledicência, de arbitrariedade, vamos ser irmãos, meus amigos, vamos ter o desejo sincero de aprender, eu vou a uma reunião, eu quero aprender, ah, mas o fulano vai falar um tema que eu já domino, nenhum de nós domina todos os aspectos em todas as coisas, vamos trabalhar esse sentimento de humildade, de fraternidade, e com certeza atrairemos aqueles bons espíritos amigos de Jesus para as nossas assembleias, para as nossas reuniões, um dia de muita luz, de muita paz, e de muito boas companhias. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia, programa conversando sobre a mediunidade.